...de muitos agricultores de origem gaúcha, vamos chamar assim, gaúcho, não só do Rio Grande do Sul, mas do Sul do Brasil, começam a megrar para lá. É muito interessante, mas eu estava conversando com um agricultor do Sul do Brasil, estava no Sul do Maranhão, o Sul do Maranhão começou a ser incorporado ao sistema da soja, e me falava o seguinte, é porque o povo daqui não gosta de trabalhar, o povo daqui só vem fazendo rossas de tubo, os conhecem rossas de tubo, o cara taca fogo, coloca fogo na terra dele, tira as árvores, deixa a raiz dele, vai produzindo bem, a prática, que na visão desse agricultor, era uma agricultura pouco tecnológica, pouco moderna, ...se eles soubessem essa terra fértil para vender no exterior, eles não sabem o que é que trabalhavam. Passou a ideia então, de que toda essa população amazônica vive num estilo de vida, uma maneira de olhar o mundo, uma lógica que não é a lógica do Sul. ... e aí inclui a gente também, eu também, a nossa lógica é uma lógica muito linear, né, sai de um ponto para o outro, é a lógica capitalista, como se fosse uma linha de vontade, ... entra de um lado para o outro, enquanto que a lógica dessas populações, desse Brasil, acabou, é um tempo é outro, o ritmo é outro, a roça é de tudo, não é com o mar. ... na visão do pessoal do Sul, eles são atrasados, são previstórios, não querem trabalhar, nós vamos ensinar para eles como é que se faz. ... vamos acabar logo esse estômago tudo aqui, vamos colocar logo uma máquina de amassar de terra, passando por cima disso, e particularmente expulsando esses agricultores das suas telas, por meio de processos de grilagem da terra. ... outra forma, muito comum, é o trabalho escravo, que deve estar acompanhando notícias aí, de vez em quando, o trabalho escravo não é compatível com o capitalismo. ... mas, então, ao contrário, o mercado escravo está bem, né. ... então, a gente vai ter um conflito entre esses novos proprietários, grandes, mas fundirais, e os poceios. ... os novos proprietários, com uma lógica, uma maneira de ver o mundo diferente desses poceios, gera a contradição, gera o conflito, gera a negação desse modelo. ... talvez, talvez, o nome que represente essa negação seja o nome do Chico Mense. ... não só dele, porque quando a gente fala sobre os livros, tem até aqui um barquinho dele, uma canoa... ... humm... ... fica meio estranho aqui... ... ah, tá aqui... ... tá aqui, é isso aqui que eu queria falar. ... esse, o nome dessa canoa tem a ver com esse processo. ... Padre Josima... ... o pessoal conhece o Padre Josima? ... o doutor Rafael não conhece? ... e a gente... ... precisa conhecer a história dos nossos nascos... ... precisa conhecer... ... Josima deu a vida pela causa da terra... ... ele estava tendo esse conflito que a gente está falando agora... ... através da Amazônia... ... lá na religião... ... talvez seja uma religião mais privilegiada ainda hoje... ... que é a famosa região do Papagaio... ... fronteira... ... Maranhão... ... Pará... ... e Tocantins. ... 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